Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Eu havia postado um vídeo semana passada, o último, e infelizmente no dia 15, terça-feira agora que passou, um acidente doméstico aqui em casa acabou levando Jeremias, né? Jeremias era o carolino que nasceu no dia 11, 11 de novembro. Esse que tá aqui comigo é o irmãozinho dele, que nasceu dia 5 de dezembro. E pra minha felicidade, é um machinho também. Então eu já batizei ele de Jeremias II, em homenagem ao irmão, né Jeremias? Papai? Ligar o aí aqui pra galera do YouTube. Ele tá admirado aqui, eu tô no meu criatório, eu tenho, além dos marrecos carolinos e dos mandarins, e eu tenho o ringteal também, e aí tem alguns pássaros exóticos. Aí, às vezes, quando eu tô aqui cuidando dos pássaros, ele fica me observando. Aqui tem alguns viveiros com headhumped e outros pássaros exóticos mais na frente. Aqui algumas gaiolas de reprodução. Deixa eu mostrar um pouquinho. Vou colocar, vou dar um pause e colocar Jeremias no chão, pra evitar que eu pise nele. Pronto, aqui eu tenho diamante bicolor. Tão chocando, casalzinho. Tenho o peito celeste, são aves raras no Brasil. Casalzinho de peito celeste. Tenho bastante headhumped. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tenho casais de várias cores, os filhotinhos aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Alguns filhotinhos aqui no ninho. Aqui em cima tem mais filhotes. Aqui algumas aves que eu vou separando, vão nascendo e eu vou separando, pra elas trocarem de pena, ficar com pena de adulto. Tenho diamante bicinove, bico de chumbo, bico de chumbo opalino, starfinche, que é o diamante estrela, bico de chumbo chocolate. Headhump de rubino. Rubino laranja, na verdade. Aqui um casal, opalina laranja. Opalina canela laranja com o machinho portador de laranja. Meu casal de pombas da fruta. São bem mansinhas. Tô com filhotinhos dela lá dentro. Cuidando na mão desde o nascimento. Ali o machinho ali atrás. E aqui a fêmea. E aí mais algumas aves aqui. Um tricolor. Tricolor lutino. Fêmea, então com filhote. Um macho portador. Aqui mais headhump de na linha laranja. Aqui alguns filhotinhos de corujinha. No ninho. E é isso. É isso. E aí? Okay. Okay. Obrigado.